A polícia continua investigando, tentando identificar os suspeitos que colocaram fogo na estátua em homenagem à Maestela de Oxóssi. Lara Linhares está no local, chega agora com novas informações, brilhando com beleza e talento na notícia, nesse assunto que infelizmente a lamentava, não é isso Lara? Mais uma vez, bom dia! Isso mesmo, Cazé, como você mesmo já falou, a escultura de Maestela de Oxóssi foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada do último domingo. A estrutura já foi retirada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, ela agora vai ser restaurada pela Fundação Gregório de Matos. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Itapuã, inicialmente existia uma suspeita se esse incêndio poderia ter sido provocado por um curto circuito, mas essa suspeita já foi descartada, já se sabe que realmente foi um incêndio criminoso. A polícia afirmou que conta também com a ajuda de testemunhas agora para ajudar a identificar esses criminosos. O caso foi tipificado como o traje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Nas redes sociais, o prefeito Bruno Reis lamentou o ato de vandalismo, falou em tolerância religiosa. Este monumento foi instalado em abril de 2019, cerca de cinco meses após a morte de Maestela de Oxóssi, que era uma das principais ialorixais do Brasil, uma das principais mães de santo do país. Ela também foi grande conhecedora dos cultos e tradições do candomblé. Como você já falou, Casimiro, essa foi a segunda vez que a obra foi vandalizada. Em setembro de 2019, meses após esse monumento ter sido instaurado, a estrutura das duas obras foi pichada e ninguém foi preso por este crime na ocasião. Essa obra foi confeccionada em resina de poliéster e fibra de vidro pelo artista plástico Tati Moreno. A estátua tinha dois metros de altura, a estátua de Maestela, que já foi retirada, enquanto essa de Oxóssi tem seis metros e meio de altura. Oxóssi era o orixá principal de Maestela, ligado à natureza, ele é caçador, por isso carrega um arco e flecha. E daqui, Casimiro, a gente observa que essas vestes de Oxóssi, você vê que a parte da frente ali da roupa, parece também ter sido atingida. A gente vê que parece também que essa roupa foi queimada, por sorte aí a escultura também não foi mais danificada. Como eu já informei, o caso está sendo acompanhado pela 12ª delegacia, a polícia já informou que conta com a ajuda de testemunhas para identificar esses suspeitos, para que não ocorra o que aconteceu em setembro de 2019, quando pessoas picharam toda essa estrutura e ficaram impunes por esse crime. É mais um ato aí, Casimiro, como você já falou, de intolerância religiosa, né, Maestela, que tinha aí um grande conhecimento sobre a cultura do candomblé, uma das principais yalorixás do país, e mais uma vez esse monumento é atingido, a escultura dela ficava ali sentada na frente de Oxóssi, já teve que ser retirada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, e agora vai ser restaurada pela Fundação Gregório de Matos. Eu volto com você aí no estúdio, Cazê. Muito obrigado pela informação, Lara Linhares, que a polícia coloque as mãos nesses bandidos. Eu queria muito entender por que as pessoas fazem isso. Meu irmão, vá adorar suas divindades, cada um no seu lugar, sem cometer nenhum tipo de crime. Quem teve o privilégio e a honra de conhecer uma Estela de Oxóssi como eu tive, sabe que ela está acima de tudo isso, uma pessoa maravilhosa, que só espalhava paz e harmonia, reverenciada em todo mundo. Isso é motivo de muita inveja também, vamos combinar. Isso é motivo de muita inveja. Se tem muito orgulho por todo mundo que tem o coração batendo no compasso da harmonia e do bem, tem por outro lado a inveja, a intolerância religiosa. É como eu falei, viva o povo de santo, sério. Viva o povo evangélico, sério. O povo católico, sério. O povo espírita, sério. O resto é bandido. Quem faz isso é bandido. Bandido. Bandido e que merece punição. Que a polícia consiga colocar na cadeia, na punição certa, adequada. Adequada, tá certo? A verdade é essa. A gente volta agora com Lara Linhares, porque a polícia civil continua investigando para tentar identificar os suspeitos, os bandidos, né? Que colocaram fogo na estátua em homenagem à mãe Estela de Oxóssi. A imagem está circulando em todo o país. Foi motivo de reportagem em jornais de todo o país e de todo o mundo. Só falta agora prender o povo para que seja a manchete também. De volta com você, Lara, acompanhada por alguma pessoa. Ela é de algum terreiro. É do Ileaxé, o Pó Fonjá. Ela é isso? Bom dia mais uma vez. Ela é... Eu estou aqui agora com Gabriela Ramos. Ela é Ialeim do terreiro Axé Abassá de Ogum, que fica aqui também em Itapuã. Gabriela é advogada, também é pesquisadora, mas está falando aqui com a gente como integrante desse terreiro. Eu queria começar te perguntando, Gabriela, o que é que significa um incêndio como esse? Um incêndio criminoso a uma estrutura que representava uma figura tão importante no Candomblé? O que é que isso significa para vocês? Isso significa uma violência, uma violação a todos nós que somos de Candomblé. Em especial a memória que o nosso povo construiu. Nós construímos esse país. Nós construímos com suor, sangue, braços, pernas, corpo inteiro, intelectualidade, esse país. Então, um monumento como esse de Mãe Estela, assim como o de Mãe Gilda, registram a memória da nossa participação na construção dessa identidade nacional, da construção desse país. Então, violar é também violar todo o povo de Candomblé, mas mais do que isso, violar todo o povo negro desse país. O bucho de Mãe Gilda já foi violentado também duas vezes. Ele foi inaugurado em 2014 e já foi violado duas vezes, assim como o monumento à Mãe Estela. Então, não é por acaso, não pode ser pensado apenas como um crime contra o patrimônio, é sim um crime racial. Porque outros monumentos da cidade não são afetados dessa forma, não são violados dessa forma. Existe um monumento na Avenida Algunjá, que é uma Bíblia enorme, que reverencia e que é relacionada ao povo evangélico, cristão, e ele nunca foi violado dessa forma. Assim como outros monumentos na cidade, que homenageiam outras figuras, como o Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Paralela, logo aqui perto, que também nunca passou por uma violência dessa natureza. Então, isso não pode ser tratado como um crime isolado, não pode ser tratado como um caso isolado e precisa, sim, ser tratado a partir do paradigma de uma violência e de um crime racial. A gente falando em intolerância religiosa, você como membro de um terreiro, é também advogada, é também pesquisadora dessa causa. São comuns situações como essa, vocês vivenciam na pele situações de intolerância religiosa por ser o integrante do Candomblé? Sim, é corriqueiro. Eu já passei por diversas violências. Minha Ia Lourixá, já se era Ribeiro, já passou por diversas violências. A mãe Gilda, que foi a fundadora do terreiro do qual faço parte, foi vítima, inclusive, fatal dessa violência intolerante religiosa. Então, a gente precisa entender o contexto em que uma violência como essa está inserida, que não é de hoje, que não é o único. Então, precisa ser pensado em uma arquitetura de violência que tem sido perpetrada contra a nossa comunidade. Muito obrigada pela sua mensagem. Pode falar, Casimiro. Eu gosto muito de fazer isso aí, porque com certeza, quem fez isso, as pessoas que fizeram, estão assistindo aqui, estão vendo, estão vendo. O que ela falaria para essas pessoas que fizeram esse ato criminoso contra o povo de santo, né? Casimiro, pede para você mandar uma mensagem, que com certeza tem muita gente assistindo a gente. Inclusive, os próprios criminosos podem estar nos assistindo. O que você diria a essas pessoas que fazem esse tipo de atitude, que tem tanta raiva contra a sua religião? Primeiro dizer que professar qualquer fé é garantido constitucionalmente, é garantido em toda a legislação do nosso país e que professar a sua fé não vai limitar que as outras professem em suas e vice-versa. E mais do que isso, a responsabilidade penal, civil e também a responsabilidade espiritual virá. Nós temos certeza disso. Mais do que as pessoas especificamente que ocasionaram os danos, as instituições às quais elas estão vinculadas precisam ser responsabilizadas. Então, professe sua fé e deixe as outras viverem em paz, que a gente tem feito isso. A gente não viola a fé de ninguém para professar a nossa. Cada um no seu quadrado. O Brasil é enorme, tem espaço para cada um seguir da forma e da maneira que deseja. Essa é a mensagem de Gabriela Ramos, que é Yale Índio, um terreiro que fica aqui, também no bairro de Itapuã, falando sobre intolerância religiosa e deixando essa mensagem, que cada um é livre para professar a sua fé e que não precisa agredir ninguém. Não é isso, Casimiro? Volto com você. Obrigado, Lara. Obrigado a ela também. Ela falou o que eu falei no começo do programa. Cada um no seu quadrado. Professe sua fé e deixe os outros professarem a fé deles também. Viva o povo de Santo! Honesto! Sério! Viva o povo evangélico! Honesto! Sério! Viva o povo católico! Honesto! Sério! Viva o povo espírita! Honesto! Sério! O resto... Vai a punição! Punição! Vamos professar a fé de maneira harmoniosa, que venham dias de paz para todos nós, dias melhores. Já não basta tanta bandidagem, tanta miséria acontecendo. Chega!